Um projeto social com o objetivo de dar novos rumos à vida de crianças carentes. É com esse intuito que o projeto Shalom chegou no Residencial Milano e trouxe boas mudanças na vida de duas crianças. Renata e Kelvin ganharam destaque ao conseguir o primeiro e segundo lugar na modalidade de luta olímpica dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o JESC de 12 a 14 anos. Este importante evento do calendário esportivo foi realizado em São José, e vai proporcionar a Renata, que ficou com a primeira colocação, participar da etapa nacional que será realizada em novembro na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nós temos uma missão, e qual é essa missão? É resgatar essas crianças da rua, não deixar com que elas fiquem no meio das drogas, ou até mesmo na frente só de uma tela. Então a gente está proporcionando isso para essas crianças, para tirar elas mesmo dessa comodidade delas, de ficar somente dentro de casa, na frente da televisão. Esse projeto é, na finalidade dele, de estar trazendo essas crianças, tirando essas crianças da rua, que às vezes não estão fazendo nada ali no Milano, às vezes até fazendo arte, tirando eles dali e focando eles no treino, onde a gente faz o treino de Jiu-Jitsu, onde a gente passa para eles a disciplina, a hierarquia do Jiu-Jitsu, e trazendo eles para o esporte. Tudo começou com as aulas de Jiu-Jitsu, proporcionadas pelo projeto Shalom. Durante um dos treinos, um amigo de Maicon, instrutor das crianças, selecionou alguns dos alunos para treinar luta olímpica, e levou os atletas a participar desta edição do IGESC. Daqui, no caso, foram três crianças, a Sarinha, que não está aqui com nós, o Kelvin e a Renata. A Renata foi a que conseguiu ficar em primeiro lugar, e ela está indo agora para o nacional, no caso. E depois vamos tentar o mundial. Só depende dela agora, como eu falei, das notas, do treino, só depende dela. Uma modalidade diferente da que estavam acostumados. Os jovens aprenderam de forma rápida as técnicas e regras da luta olímpica. Kelvin tem 12 anos e conquistou a segunda colocação no IGESC. Ele comenta como foi participar da competição. Achei legal e foi bacana lá até. Renata, de 13 anos, conquistou o primeiro lugar nesta modalidade de luta. Ela fala sobre as expectativas da participação na etapa nacional dos Jogos Escolares. Eu estou muito contente por ter ganhado, né, e poder ir também. Ela também comenta sobre a forma positiva que o projeto Xalom impactou em sua vida, já que para participar das aulas existem regras. No IGESC a gente tinha que ter a nota boa, o comportamento, para a gente poder lutar. Em breve, o projeto Xalom estará realizando novas atividades para as crianças carentes, conforme explica a coordenadora do projeto, Marisa Toné. Hoje nós estamos trabalhando com as crianças do Milano, né, no Residencial Milano. Mas nada impede de que uma criança de fora queira participar, ela também pode vir aqui fazer a inscrição dela e estar participando junto com as crianças do Milano lá. Nós vamos ter o projeto agora com dança e também o PEV. O que é o PEV? É uma preparação para a vida. É um contraturno escolar onde a criança também aprende dentro dos princípios bíblicos. Quem tiver interesse em contribuir na realização dessas atividades pode realizar doações. Mais informações podem ser obtidas no endereço do Centro de Apoio à Família, localizado na rua Paulo de Oliveira, número 60, no bairro Coloninha. Pode vir aqui conversar com a gente, a gente está disponível aqui para estar fazendo parcerias. O telefone é 999-36-5661. Falar com a Marisa. Música 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 Música